Salve galera, tô indo agora dar aula para meus aluninhos, para quem não sabe do aula particular para três crianças e hoje, após a aula, eu vou fazer um quiz sobre o BTS com eles, porque eles são muito fãs acredito que são ARMYs, porém, eles só conhecem o BTS há menos de um ano e aí eu vou fazer esse quiz pra saber o quanto ele já conhece sobre o BTS então, vamos ver no que vai dar e eu que separei as perguntas, pesquisei na internet porque eu não sou ARMY, não sei muito detalhes, né, sobre tipo sanguíneo, altura, essas coisas então, fiz minha pesquisa pela internet para pegar as perguntas e respostas então, se algo estiver errado nesse questionário, já me desculpem ARMYs e fãs que estão assistindo esse vídeo mas, é isso, sem estresse, é pra gente se divertir e, bora lá, porque vai ter chantilly na cara também não, oi oi agora começa a brincadeira, hein vamos apresentar os jogadores primeira jogadora, Yasmin quanto tempo você conhece o BTS? um ano um ano quem é não? eu mesma quanto tempo você conhece o BTS? a mesma coisa, eu conheci em julho de 2019, mais ou menos, por aí quase um ano Nina, quanto tempo você conhece o BTS? há um ano um ano então, vamos ver quem conhece mesmo o BTS sim quem errar, chantilly na cara essa dois ou um dois ou um aí, Nina espera meu Deus quem bater primeiro, responde tá primeira pergunta agora é a bola não, querido qual a data que o BTS debutou? 2013 foi uma música conjunta com o KOBJ? e o BTS? foi uma música conjunta com o KOBJ? terceira pergunta quantos anos tem um Happy Monster? ah! 26 3 baa ah! 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 baa peraí, galera! 25 25 chantilly, nós duas vamos lá vamos lá vamos lá vai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 Universidade de Kunkuk Você nem fala isso Kunkuk, Kunkuk Qual foi o símbolo de estreia do BTS? No more dream Yeah! Próxima Qual o tipo sanguíneo do J-Hope e do V? A Calma, J-Hope é A A E do V? A B Yeah! É louco! Preparados? Qual o ano de lançamento do álbum Wings? Dois еловficiente É Dois Sua chance Vou itself 9 Dois 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 Ferro! 2016 Nossa! Próximo Ai, não, não sei o que eu vou parar Quem começa cantando a música Crystal Snow Nossa, eu esqueci Yaku Yeah! E o olho Mão na cabeça Qual altura do sugar? Chugas e Gostas! Yeah! Acertou! Eu ainda gostaria de ter língua Verdade? Eu ia falar e ainda bateu Vai lá Próximo De qual cidade É o J. Rupy? Nem eu sei Busano Ai, eu sei, eu acho Eu não posso muito 10, 9, 8, 7, 6 Era seu, né? Quan Ju Não, não era seu nem Busano Quan Ju, nem sei falar direito Fábio Próximo Jimin Você vai aprender É pra achar para que ele tem ar baratio marcial? Eu sei Taekwondo Taekwondo Next Ready? Acho que estou sendo meio mal aí, mas tudo bem Tem que estudar mais Também acho Quem canta a última parte de Magic Shock? Erra A gente vai ser criticado Todos cantam a última parte V Também é ator Sua estreia foi em qual? É Sua estreia foi em qual? Dorama Sua estreia foi em qual Dorama? A laranja Eu não sei falar Acertou De qual herói Jankook é mais fã? Ai de ferro Yeah Que Seu Do Eu 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 Siena Lala A Eu 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 não perguntei nenhuma Olha essa pergunta Qual o signo de cada dedo que tu és? Tem que falar de todos? Calma Não de um É leão se não me engano Vi Eu já sei É de monstres Porque é virgem Ok Ok Sim Calma, calma Ninguém te perguntou Não Eu sei Vai, vai Eu sei Mas você não pode? Calma, calma Você tem três O do Jim Capricórnio Happy Monster Virgem Jim Sagitário Sugar Peixes Gehrube Aquário Jim Libra Lee Capricórnio Cancún Virgem Última pergunta E essa é para os três E essa é para os três Como é a parte coreográfica do refrão de The Swamp Tears? Não, como assim agora? Como é a mesma? A coreografia A gente tem que enganchar? É, The Swamp Tears O refrão Papai Vai, vai Três e... Eu acho que foi mais ou menos Vai Eu não vou não Eu esqueci Eu até não esqueci Esqueceram? Eu esqueci Então Fábio Você vai dar chantilly Na cara da Nina e da Yasmin Isso aí Ó Fábio convidado Ele não conhece nada Mas vamos ver se ele acerta Ó Fala o nome de um integrante do The Swamp Ups Ah não Espera Eu não posso virar de costas Só um Eu não posso virar de costas Fala o nome dele e olha Eu quero levantar o tamanho Vai, só vai Fábio Ó Se você acertar Você vai tortado em mim Se ele não acertar Eu vou tortado em você Acerta E agora gente Ele não vai dar uma pergunta pra mim Se eu souber responder Eu vou jogar chantilly nos três Se eu não souber Cada um vai dar um xixi na minha cara Incrível Cada um... Meu Deus Pergunta, quero ouvir Só uma pergunta Qual é o tipo sanguíneo do Jimin? Do Jimin? Do Jimin Ele não pode acertar no chute Ele não faz, não faz No chute não O tipo sanguíneo do Jimin é? A B Não Isso! 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 Você errou! Eu não sou a primeira Eu sou a última Eu vou ser a última Olha esse cabelo Eu vou... Calma aí Eu tenho que... Eu tenho que... Veste os olhos, né? Veste os olhos Tchau! 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 Que mais, né? Então é isso Então aparece aí, ó Faz... Fica numa pose pra foto Porque vai tipo... Eu vou fazer no vídeo Só faz a pose por 5 segundos 1... 2... 3... 4... 5... Aí tá bom Até o próximo vídeo Até o próximo kiss Até o próximo kiss Não tô enxergando nada Agora dá pra enxergar um pouquinho Agora dá pra enxergar um pouquinho Agora dá pra enxergar um pouquinho Junto aqui E a campeã desse kiss foi... Nina! Merece uma torta na cara Quer dizer, chantilly Parabéns, Nina! Não sei quantas você acertou Nem você me mostraram As mim quantas acertou Nenhuma Eu acertei umas 3 Nenhuma Mas tudo bem Eles vão estudar mais sobre o BTS Pra virar ARMY Com todo o conhecimento possível É! Tudo, tudo mesmo Tudo mesmo Até o próximo vídeo Até o próximo kiss Tchau Tchau